Boa pessoal, começando aqui mais um vídeo daquela série, possível série que eu tinha comentado antes, de colocar o MSX para comunicar via rede LoRa, um bom teste aqui inicial, vamos ver como vai funcionar isso, e testar o que eu tenho, eu tenho muito dispositivo aqui, MSX, eu posso usar, tem aqui a internet, rede eu já uso, tem muita coisa aqui que eu já faço, com rede, as APIs aí da minha biblioteca, que está em algum lugar aqui ou aqui embaixo, no link, em Pascal ele já suporta uma parte de internet, mas ainda não está finalizada, finalizada, porque entraram outras coisas na fila, e agora, esse ano eu vou voltar a desenfilerar tudo isso, então a parte de internet, de comunicação e internet, nós vamos finalizar, só que nós vamos colocar também uma outra variável aí, para a gente conseguir brincar também na MSX, só lembrando, eu tenho uma rede, uma outra, aquela redezinha optonet, que é uma derivada dessa daqui, essa daqui é uma optonet, baseada em 8266, SP8266, eu tenho a outra, está em algum lugar guardado, só que é o GR8NET também, ainda não comecei a mexer com ela, apesar de que eu tenho ela há muito tempo, e tenho aqui ó, uma RS-232 Fast Harukaze, acho que é Harukaze, é ele mesmo, Fast SR Harukaze, aqui do lado, então é a Fast RS-232, entretanto, eu queria estar trabalhando com essa Fast RS-232 aí, opa, cadê o foco, foco, ah, voltou, eu queria estar trabalhando com a Fast RS-232, só que ela não tem, a BIOS dela lá, não suporta as chamadas do MSX Basic, as extensões para a MSX Basic, ela tem as extensões de BIOS dela, de chamadas BIOS Calls, inclusive a minha API, que eu já coloquei no link aí embaixo, ela também já tem um suporte inicial para a RS-232, falta finalizar também, está no mesmo ponto da Ethernet, as duas estão quase lá para finalizar, já tem muita coisa pronta, mas falta finalizar, então, falta fazer a parte só de enviar e receber mesmo, acontecer, e aí boa. A RS-232 também, só que eu não tenho pronta, então, não vai dar para eu usar um programa em Pascal, por exemplo, usando a RS-232. Aí você me pergunta, por que que você está com Hotbit, se você tem um Hotbit preto aqui, que eu tenho, eu tenho dois desse, preto? Esse daqui, inclusive, eu comprei, ó, lá no Sanfigênia, e ele era da Embratel, se não me engano, ou esse daqui foi para um suporte, eu comprei de alguém, ele veio já com essa etiqueta aqui, provavelmente ela já foi arrumada na Sharp na época. De fato mesmo, você fala, pô, mas para que dois MSX, você não podia estar com um só? Poderia estar com flecha de prata, só ele, e ele é a minha máquina de desenvolvimento agora, antes eu tinha o Turbo R, eu tenho ainda, eu usava ele mais para desenvolver, quando eu estava lá em São Paulo, né, durante a semana lá, só que agora, como eu deixei o flecha de prata aqui, ligado aqui, sempre conectado, eu vou usar ele, ele vai ser minha máquina de desenvolvimento agora, né, e eu deixei o Turbo R, que é melhor para programar, porque ele é mais rápido, mas por enquanto eu vou deixar ele lá de lado. Mas por que esse cara aqui? Porque aconteceu um problema, mano, com flecha de prata, não é um problema, é o fato de que essa interface, ao contrário da FaceRarocase, que ela só tem a BIOS para você fazer chamadas de RS-232, essa além da BIOS, ela tem também uma ROM de MSX Basic extensão, então você consegue do MSX Basic chamar funções para abrir comunicação, com a serial, todas aquelas funções de Open, Read, Write, acho que é Read, Write, né, de leitura, de padrão que você tem no MSX, né, Read, Put, se não me engano, você tem com a extensão, então você consegue dar um Open com, se não me engano, dois pontos, e passa os parâmetros de velocidade e tudo mais, e aí você consegue usar todas aquelas funções de escrita, de I.O. do MSX Basic nela, sabe? É bem, bem, bem pró mesmo, porque ele já seguia esse modelo que os Unix seguem, né, de abrir dispositivo e usar as funções padrão de leitura e escrita, o MSX, ele usou também, pelo menos o Basic, ele usou muito bem isso, né, para as extensões, né, então o que aconteceu? Ele tem essa chamada da Basic, MSX Basic aqui, essa extensão, coisa que a Fast não tem, infelizmente, porque senão eu estaria usando o Flash de prata, mas aí você fala, por que que não usou o Flash de prata e está usando esse cara aqui? Porque também esse cartão RS-232 da Gradiente, ele é um cartão de 80 colunas, e aí o que que acontece? Esse cartão aqui do Expert, o CT, deixa eu ver aqui, ele tem um número, ele tem um código, eu vou dar uma ligada aqui, ó, o CT80NET, ele é um cartão 80 colunas, RS-232, e qual é o problema? O problema é que ele é um cartão 80 colunas, ele usa o mesmo VDP do MSX2, então o que que aconteceu? Quando eu liguei ali no meu Flash de prata aqui, agora é o MSX2, deu um conflito, ele, quando eu ligo direto aqui nesse slot, onde está esse FM Pack aqui, ele fica rebutando a vida inteira. Aí quando eu coloquei num cartão, eu achei até que era por conta de não estar bem encaixado, porque ele é grande, mas não é isso. Ele é da própria Gradiente, a Gradiente não ia fazer algo que, num dispositivo dela, pra não caber no micro dela mesmo. Mas eu coloquei aqui um expansor de slot e liguei. E aí, botou. Só que ele botou com 64K, né, então ele tirou os 128K, mostrou 64K, e quando eu fui pro Basic, toda hora começava a aparecer caractere estranho na tela, e não funcionava. Ou seja, o VDP desse daqui, micro desse cartão, que é o mesmo VDP de um... É V9958, se não me engano, né? Se eu estiver enganado, eu vou corrigir aqui na edição. Mas ele está conflitando o VDP desse cara, porque o cartão 80 colunas, pra ele fazer 80 colunas, eles usaram o VDP de MSX2. Olha só. Tá vendo? Pra você que é um feliz possuidor dessa placa aqui, você pode transformar ela num MSX2. Muita gente já fez isso. E o que que acontece? Tá dando conflito no MSX2. Então, provavelmente, em qualquer MSX2, esse cartão aqui não vai funcionar direito. a não ser que eu desligue o VDP dele, né? Abra aqui o cartucho e desligue. Mas eu não vou fazer isso. Então, o que que eu fiz? Liguei aqui o meu amigo Hotbit 1.2. A versão... Esse daqui não está tão bom, assim, esse MSX2 daqui, porque ele está com... Acho que a fonte dele não está boa. De vez em quando ele desliga, de vez em quando ele não liga, né? Mas é porque a fonte, eu acho que é capacitor, alguma coisa. Eu vou dar uma revisão nele ainda. Mas, por enquanto, nós vamos usar ele para brincar e testar se o LoRa é possível comunicar com uma rede LoRa no MSX. E ele vai servir como, pelo menos no Basic, ele vai servir como base para a gente fazer um experimento inicial. Funcionando no MSX Basic, aí sim nós vamos estender a minha biblioteca do Turo Pascal para que, além daqui, a gente consiga usar a face raro case e aí sim o Flecha de Prata volta a ser minha máquina de desenvolvimento. Mas, por enquanto, eu vou ficar com esse cara na bancada aqui. Vou até deixar o Flecha de Prata ali e esse cara daqui vai estar aqui. Vamos fazer um experimento da RS-232 para ver se ela está funcionando. Uma vez eu testei... Na verdade, eu comprei essa RS-232 e nunca testei. Eu sei que a 80 colunas dela funcionam, mas não sei se o RS-232 funciona. Acredito que funcione, mas nós vamos testar hoje. Vamos fazer uma comunicação entre o MSX e tem dois PCs aqui. Vou fazer com esse aqui. Então nós vamos ligar na serial. Eu tenho aqui um USB para serial. Funciona. Já testei hoje PC com PC. Está funcionando. Então nós vamos comunicar via serial com o PC primeiro. Logo mais algum corte aqui para frente. Nós já vamos ver isso acontecendo. Já vou fazer um programa em basic aqui para a gente brincar e começar a funcionar como um terminal. E a partir desse momento, aí nós vamos começar a brincar com... A conectar com o LoRa desse micro aqui e depois do flecha de prata quando a gente estiver trabalhando na versão do... em turma Pascal, né? Que é a versão final. Por enquanto é um protótipo. A gente vai fazer em basic. Boa? Próximo passo aí. Próximo corte aí. Boas, pessoal! Como vocês já devem ter, talvez, percebido, saiu a etiquetinha aqui do lado, né? A verdade é porque é outro MSX que eu tenho, 1.2, que é esse preto. Porque aquele outro, eu falei para vocês, ele estava travando a fonte dele. Tem hora que ligava e desligava. Ele está ruim. Eu achei que eu pudesse ligar com ele ligado, que ele não ia dar problema. Ia pegar uma estabilidade. Ia seguir, mas não. Eu vou ter que revisar a fonte. Eu acho que eu até tenho uma fonte extra aqui, que eu... Uma vez eu comprei do Vitor, Truco, né? Quando eu mandei um dos meus MSX para ele. Dar uma olhada, um hotbit, ele terminou que ele me vendeu uma fonte extra. Mas independente de qualquer coisa, eu vou fazer uma reforma na fonte do outro. Sobre a comunicação aqui, olha aqui. Liguei ele. No PC. Via esse cabo aqui, que ele é um cabo que converte... Esse aqui, ó. A ponta dele é esse. O segredo é aqui. Aqui tem um circuito que converte RS232 para... USB para RS232, né? Para serial. Então, como esse micro aqui, ele não tem serial mais, eu precisei fazer isso. E... Aí você fala, pô, mas por que não ligou direto e usou um cabo aqui? Não ligou direto aqui. pelo seguinte, não dá para fazer uma ligação direta desse cara aqui. Ele tem que ser um cabo cross, que é para ligar PC por PC. se você for ligar um dispositivo no outro, um dispositivo serial no outro, aí você usa esse aqui direto. Mas se você quiser ligar um PC no PC, tem que ser um cabo especial, que ele é... o RX e o TX é trançado, é invertido. E esse cabo é. Eu já fiz ele vários anos atrás e eu usava ele no Turbo R, eu acho. Acho que é fácil e raro caso, quando eu estava desenvolvendo a biblioteca. E... agora é a hora da verdade. Nós vamos testar. Coloquei aqui e vocês já devem estar olhando que magia é essa? Isso daqui é uma telinha... Como que se diz? É uma tela de captura? Não. Essa é a tela do monitor. Esse monitor é o lendário edifício de achadel U2413. Eu acho que é a U2413. Se não for, eu vou colocar aqui na descrição qual que é o modelo dele. Ele é um super monitor, que ele tem entrada vídeo composto, vídeo componente, HDMI. Uma de HDMI. Tem... O que mais ele tem? Tem um monte de coisa aqui, ó. Deixa eu ver aqui o que ele tem, mas... Ah, não vai mostrar aqui. Tem HDMI, tem VGA, aquela VGA comum e tem mais aquelas... Qual que era aquela outra lá? Não era HDMI. Eu vou pôr aqui o link aqui. É uma acima da VGA, que me foge o nome aqui agora. Me fugiu. Mas ele tem todas as entradas possíveis e imagináveis. Se não me engano, não sei se ele aceita nem entrada pela USB de vídeo. Não sei. Mas o mais importante desse monitor é... Ele é 15 MHz. Isso mesmo. Ele aceita 15 MHz pela entrada VGA, pela VGA comum. Só que eu não tô ligado aqui na VGA comum. Ele tá ligado na saída de vídeo. E aqui ele tem uma capacidade de fazer picture-in-picture. Então dá pra eu fazer uma telinha, eu posso dividir no meio, colocar uma tela aqui do MSX e a outra do PC. Eu posso fazer pip dessa moda aqui, uma tela maior e uma menor, e eu posso colocá-la em qualquer canto da tela. Ou posso inverter. Essa daqui ser a principal e a do PC ser a menor. Só que nesse caso aqui eu prefiro que a PC seja maior porque a gente tá pesquisando coisa na internet, é melhor. Então eu deixei do MSX aqui. Esse é o lendário 2413. Acho que é 2413. Vou ver aí. Mas, de fato, acho que agora nós temos uma infra aqui mínima pra trabalhar. E nós vamos fazer o seguinte. Essa é a comunicação serial. Essa placa aqui, esse CT80 aqui, que eu tenho há anos, mais de 10 anos. Eu nunca testei a serial. Só testei a 80 colunas. Se ele funciona. Eu baixei aqui no próprio celular, não vai dar pra eu mostrar, o manual da CT80, que tem toda a extensão de base, e que ele suporta. Então nós vamos fazer os programas em basic. Vamos usar as extensões que ele adiciona no basic. Na verdade, todas as funções, open, get, put, se não me engano, e todas aquelas put, close, essas coisas que eram pra manipular arquivos. Agora ele adicionou um dispositivo extra, que é com 1 ou com 2, depende de quantos dispositivos você tiver, eu acho que ele reconhece. Se você tiver duas placas dessas, uma vai ser com 1, a outra vai ser com 2. Então vai ser com 1, 2 pontos. Em vez de ser open GRP, open AUX, ou open CAS, por exemplo, é open com 2 pontos, e o número do ID. Então é isso aí. Vamos testar. Eu vou testar aqui com uma configuração padrão, eu vou abrir aqui o screen, deixa eu fechar aqui. Screen é um terminal aqui, é um software de múltiplos propósitos, né? Inclusive eu descobri agora que ele abre até dispositivos, você consegue redirecionar aqui um device. Então é a primeira vez que eu estou usando o screen dessa forma. geralmente eu abria ele para funcionar tipo um TMUX, sabe? E para ter um terminal persistente, mas agora eu descobri que ele funciona assim também. Tem vários outros mini term, tem vários outros softwares que podem fazer isso aqui também. Eu estou colocando aqui, screen, dev, tty, usb0, 9600 básico e 8 bits, né? Colocando aqui que 8 bits por byte. Poderia ser 7, mas eu acho que é 8. Vamos ver. É um chute, tá? Então aqui nessa ponta, botei aqui, abri o terminal, já não tem mais nada. No MSX existe um comando aqui que é o cal, é tudo via cal, a extensão, tá? Tem com term, e tem um MSX link. Tem duas possibilidades. Eu não sei o MSX link, o que que é. Acho que o conterm é para ligar dois MSX direto e o MSX link é para ligar um PC. Não sei. Vamos tentar aqui. Funcionou. Tá? E agora estamos teoricamente, não tem nada informando que a gente está conectado, porém, ele está aqui, as duas pontas estão esperando e aqui, eu tenho o PC aqui, o tecladinho do PC e o teclado do MSX. Vamos ver aqui no teclado do MSX, eu digitando. Opa! Opa! Está aparecendo algo no PC? Ah! Olha só! Temos comunicação! Hahaha! Vamos ver aqui, colocar espaço para limpar, já que é precário o funcionamento. dar um zoom. Vamos ver aqui, estou escrevendo no MSX aqui. Está vendo? aqui, não. Hello! Espaço. Vamos ver aqui. Olha só! Meus caros! tudo funcionando. E aqui, logicamente, o MSX não tem nada porque ele não recebeu. E agora, vamos à magia. Colocar o MSX aqui e tecladinho aqui, e vamos já ver o MSX ali. Vamos ver se eu consigo pegar um ângulo. não consigo. Aqui, agora eu consigo. Uhul! Escrevendo no PC, é... Ah, ah, ah! Minha teclinha está funcionando. Meu teclado, meu... Minha telinha está funcionando. Aqui, ó. Minha plaquinha de... de serial. está funcionando. Muito boa! Então, com isso, nós conseguimos validar aqui que nós temos comunicação entre os PCs. Entre o MSX e o PC. E, rodando, vi aqui a nossa plaquinha guerreira RS232C da Expert, da Gradiente Expert. Infelizmente, bala de prata. Flecha de prata. Você ficou a ver navios dessa vez. Teve que vicar para o ouro negro aqui. Né? Aquele é o flecha de prata. Esse daqui vai ser o ouro negro. Né? Vamos lá. Ah, 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 ah. Então, ó. Essa vez foi o Hotbit. Tinha que ser o Hotbit mesmo para salvar a pátria, né? Mas vamos falar. Tem um Expert aqui, uma plaquinha do Expert que está lidando. Para não falar que o Expert não contribuiu também. Ótimo! Então, com isso, a gente validou o primeiro experimento, que é fazer a nossa comunicação RS232C operar. Né? E a partir daqui, Lora nos aguarda. Será que nós vamos conseguir falar com Lora a partir daqui? Vamos ver. Esse vídeo já está grande e eu vou colocar ele em parte 1, então. Depois a gente continua na parte do vídeo da parte 2. Pessoal, aqui estamos já com um bem avançado, tá? Nós vamos fazer um teste aqui. Na verdade, eu vou reproduzir aqui o que eu já fiz de teste e já deu uma semana bem corrida. Então, para resumir aqui, eu fiz uns testes aqui. Eu acho que eu até perdi o vídeo, acho que deu um problema no celular e perdi. Ou eu não gravei mesmo. Acho que estou achando que eu estou confundindo e não gravei. Mas vamos lá. Foi muito intenso. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos aqui o módulo Lora, que é esse. É o E220-900T22D. muito bom esse módulo Lora, é da Ebyte. Alguns chamam o Sebyte, alguma coisa assim. É uma empresa chinesa que está fazendo coisas para IoT. E eu olhei a especificação, tem um PDF, se vocês entrarem aí no site, tem um PDF, no site deles tem um PDF, tem software de comunicação. de comunicação. Então, eu já baixei aqui, tive dificuldades e agora eu vou explicar a dificuldade. No MSX, eu estava tendo dificuldade de conectar nesse dispositivo, mandar comandos, porque por default, a documentação é bem ruim, para falar a verdade. Então, você tem que decifrar a documentação, aprender com outros que fizeram. Eu olhei vídeos, olhei sites, olhei muita gente aí. Mas tem coisa na documentação que vale sim. Mas vamos voltar aqui. Quando você, pela documentação, e aí tem uma coisa que é uma percepção que eu descobri aqui, você tem toda a pinagem que você tem que fazer, esse módulo aqui, toda a comunicação dele aqui, esses pinos estão aqui no nível TTL, então você pode conectar um USB to TTL, ou aqui também, um serial TTL para RS-232, que é o que nós vamos fazer aqui no nosso caso do MSX, porque lá nós temos RS-232. Mas se você quiser brincar com o Arduino, ou com... No Arduino, você pode fazer direto, colocar o pino lá, porque eu acho que ele tem níveis TTL no próprio Arduino, então lá é mais fácil ainda. E dá para você controlar. Você vai... Do Arduino, é melhor para você controlar essa placa aqui. No MSX, tem um controle manual que você vai ter que fazer, e no PC também. E no Arduino, não. você pode controlar ele completamente por software. E aí, quando chegar o momento apropriado, eu vou falar sobre isso. Mas aqui, primeiro, é facinho, se você tiver um desse aqui, TTL para USB, USB para TTL e TTL USB, que é vice-versa, só você conectar aqui, tá? Fazer essa conexão. tem um cabinho aqui a mais que é o M1 que liga no ground aqui, que ele tem um significado, né? Mas para a gente operar em modo não programável, ou seja, para você não programar a placa, quando você... Aqui ele está configurado para modo envio, envio, né? Mas o modo programação, eu tenho que tirar esse fiozinho daqui. Mas tudo bem, na documentação lá, é ruim, mas depois que você entende por outras vias, você passa a entender a documentação, mesmo ela sendo ruim. Mas de fato, aqui, isso daqui eu fiz para ligar no PC. Poderia ser um Arduino e nós vamos fazer com Arduino. A meta é que lá para frente a gente faça comunicação com o Arduino, mas no primeiro momento eu estou no que é mais rápido e prático. Só que eu usei isso daqui e funciona de prima no PC. Vou até... Aqui, de primeira ele vai no PC e vamos lá aqui. Vou até ligar aqui, quem sabe faz ao vivo. Eu tirei esse pino aqui porque eu quero que ele fique em modo de programação. Eita! Agora ele... Aqui eu vou ter que ajustar aqui. só porque ele meio que se perde aqui ao meu. Esse prolific aqui acho que ele tem os drivers não assinados e aí ele fica com amarelinho, não pode. Então ajustei. Depois eu vou até remover esse driver que não presta. É o que vem no Windows. mas esse daqui é o software da Lora, da Ebyte. Tá? Olha aqui, ó. Olha, abriu com 10 agora. Com 10 é esse cara aqui que eu acabei de colocar. A com 8 é esse outro aqui, ó. que está em modo serial. Eu tenho uma coisa muito importante para explicar sobre esse. Tá funcionando perfeito inclusive no MSX, tá? Mas nós vamos ver com calma isso daí. Se tá mesmo ou se eu só tô mentindo. Aqui. Aqui estamos em modo de programação da placa. Então eu tirei aquele pininho ali. Então eu consigo agora mandar comandos de setup da placa. Eu vou testar na com 10, ó. A com 10 é esse cara aqui. Então eu vou abrir. Pegar os parâmetros dele. Opa! Parâmetros liga com sucesso. Aqui, ó. Leu todos os parâmetros dessa placa. E ótimo! Perfeito, ó. Então, ó. No PC funciona perfeito. Tá? É... É... Perfeito. O... É... Vou fechar aqui agora. Eu vou abrir o módulo com 8 aqui que é o serial. Deve funcionar também. Vamos ver. Módulo no response. Opa! De novo. módulo no response. Deixa eu tentar aqui de novo. Aqui, ó. Vou fechar. Vou tirar aqui. Ó. Tirei, ó. Vamos pra o com 10. Get. Pegou aqui, ó. Aqui foi. Tranquilão. Né? Agora, vou colocar agora esse aqui que é o da USB to serial. Foi. Vou ver aqui. Close. Com 8. Open. Get. Módulo no response. Olha como que tá instável. Tem hora que pega. Tem hora que não pega. Ó. Isso já aconteceu várias vezes. Eu tava achando que era por conta da... da qualidade da... da placa. Qualidade da própria Lora. Não é por causa da Lora. Não é. Né? No MSX tá funcionando razoavelmente bem. Funcionou bem. Agora eu já não sei se funciona, se ele tá instável, se não tá. Tá? Mas o fato é que quando eu ligo no PC fica instável. No MSX também tava instável, tá? Chegou. Eu comecei primeiro a testar no MSX e eu senti uma instabilidade. Vamos ver. Não funcionou. tá vendo? Não funcionou. Vou tentar desligar aqui o módulo Lora tirar a alimentação dele. Ele aqui tá com uma jogadinha aqui. Ele tá pegando de um outro USB de serial. Na verdade, como esse daqui dá pra montar melhor ele na protogord, eu usei ele e eu só tô alimentando por esse aqui. Esse daqui não dá pra conectar tão bem assim na protogord. Fica muito fio. Muito mais fio do que tem aqui. Eu quero deixar o mais fio possível. e eu só tô usando aproveitando a alimentação desse pra alimentar esse outro aqui, tá? Não se assustem com isso. Vamos ver aqui. Tá. No response. Tá estável. Tá. Isso daí já aconteceu. No MSX, se eu tentar ligar, ele muito provavelmente deve funcionar melhor. Por exemplo, aqui no PC ele não consegue pegar a configuração. Você tá vendo? a mesma coisa, é um dispositivo USB para TTL, USB RS232 para TTL e aqui é um USB, na verdade aqui é USB para RS232 para TTL. Né? E aqui não, é USB para TTL direto. Qual a diferença? A única coisa é essa. Tá. O que que eu percebi aqui? Fazendo esse conexão direta tá ligando os fios direto de acordo com a especificação do datasheet aí que vocês podem pegar no site dessa da eByte funciona perfeito com o dispositivo USB para TTL. Perfeito. E entretanto eu percebi que aqui ele tem uma instabilidade quando é um USB para RS232 para TTL. Aí tem uma instabilidade aqui. Ele tem hora que ele pega, tem hora que ele não funciona. Eu tenho uma outra, eu tô usando uma outra daqui, eu tô usando uma da Prolif que agora eu tava usando uma de outro fabricante que tava pegando melhor. Só que eu tava achando até que era por conta do fabricante, mas não é. Mesmo na outra tava dando instabilidade. Eu tenho cinco módulos LoRa desse. Eu tava achando que era a qualidade do módulo LoRa, não é. lá na especificação aqui no PDF da E-Byte fala que entre o TX e o RX é importante você colocar um resistor de 4K ou 10K, não lembro mais. Eu vou dar uma olhada agora. Que quando eu uso na USB usando USB TTL não precisa. É muito estável a comunicação ali. mas quando eu tô usando esse cara aqui não tá funcionando. Então tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Eu vou tentar então fazer dessa forma. Vou tentar colocar esse resistor e ver se estabiliza aqui. Tá? Entretanto no MSX eu tenho conseguido conectar com ele e fazer funcionar. Só que a velocidade tá lenta. Não espere velocidade de um dispositivo Lora. É lento mesmo. Mas eu achei que ficou muito mais lento do que tem que ser. Então pode ser que esteja tendo alguma instabilidade aí que eu não tô percebendo. Eu testei com osciloscópio. Eu testei com esse aqui que tem uma luzinha verde e amarela. Então quando você manda coisa a verde acende. quando você recebe a amarela acende. Só quando você envia que ele tá enviando bem. Então o amarelinho tá piscando mas o verdinho não acende. Então eu vou tentar estabilizar isso aqui. Eu vou tentar estabilizar esse isso aí pra ver se a gente consegue estabilizar esse circuito. Esse circuito daqui você já vira funciona é o mesmo. Mesmas ligações tudo igual. Só que um pra RS232 e aqui pra USB TTL. Aqui é o RS232 TTL e USB TTL. Tem hora que eu consigo até abrir aqui. Eu consigo pegar parâmetros mas tem hora que eu não consigo. Aqui eu já comecei a não conseguir. Eu tinha no passado eu tava tendo até uma certa estabilidade mas agora parece que não está. Vou tentar com 8. sem resposta do módulo. Então ele não está conseguindo ter resposta do módulo e boa. Esperar um pouquinho vou tentar conectar de novo. Vamos ver. Última tentativa. Tem que ter fechado. Vamos ver mais uma vez. no condé está porque a gente já viu. Vamos ver aqui. Sem moda, sem resposta. Eu já tinha tido uma estabilidade no passado mas eu troquei o cabo e eu não acredito nisso. E esse cabo acabou de funcionar também. Só que ele funcionou mais instável. Então não é coisa do cabo é coisa da estabilidade mesmo do circuito. vou botar o resistor aqui que eles falam e eu já vou botar no vídeo aqui na sequência qual é. Acho que é isso aí. Vamos lá. Aí pessoal de volta fiz uma pequena troca aqui coloquei esse cabo aqui blindado que ele é melhor do que esse aqui. Não acho que eu uso esse daqui ele funciona para um monte de coisa que eu faço eu uso esse aparelho e esse aqui funciona muito bem. Só que esse daqui é imbatível eu uso para qualquer coisa ele funciona porque olha só ele é blindado ele tem uma blindagem melhor esse daqui já é um cabo USB que não dá para ver o que é dentro não dá para ver nada não dá para saber a qualidade não dá para saber mas aí o que está acontecendo aqui eu acho que devido a tudo em protoboard e esse negócio aqui ele é meio temperamental esse módulo Lora aqui até na própria documentação da Lora eles falam aqui deixa eu ver aqui deixa eu abrir aqui a telinha olha lá aqui olha para algumas fontes aqui de 5 volts será necessário adicionar um 10 de 4 até 10k pull up resistor no TXD e AUX AUX eu não estou usando tá eu coloquei 10k coloquei um resistor aqui está ali fiz mais uma jogadinha estabilizou todo esse módulo aqui agora se você olhar eu venho aqui com esse cabo também teve que ser os dois só um fazendo um ficava instável porque eu já tinha testado com esse mesmo cabo aqui que é o bom agora que eu testei hoje com esse daqui funcionou algumas vezes mas depois começou a não funcionar mais aí eu estou achando que talvez pelo próprio cabo tem ruído alguma coisa que fica temperamental mas esse daqui funciona sempre pelo menos com um dos módulos Lora olha só que interessante mas depois que eu coloquei aqui esse de 10 pronto agora pela USB serial TTL aqui é um conversor em cima do outro isso também não é bom esse daqui não já é mais direto é USB TTL aqui é USB serial TTL meu aí é difícil mas olha funciona está vendo vou fechar ele já tem uma certa estabilidade olha lá está vendo detalhe isso não funcionou para esse módulo aí você fala mas esse módulo está queimado não eu acabei de colocar ele aqui no USB TTL e funcionou esse daqui já funcionou ele não funcionava também ele estava instável colocando de 10k funcionou aí eu vou te dizer esse é o mesmo mesmo modelo tudo igual só que a gente está se tratando isso daqui se trata de um produto made in China né a gente sabe que eles melhoraram muito a qualidade deles nesse decorrer dos anos mas ainda eu acho que eles não estão no nível de excelência para garantir tudo então provavelmente quando ele fala de 10 até de 4 a 10k provavelmente eu vou ter que ficar testando aqui um resistor que está nessa faixa entre 4 a 10k para funcionar para ter estabilidade e eu não vou ficar testando isso eu já peguei um dos modos do Lora que está estável que é esse muito provavelmente tem diferença de lote diferença de qualidade entre os lotes isso até para fábricas renomadas tem eles tem diferença de lotes entre lotes tem tem sim até entre fábricas reconhecidas que garantem o máximo de nível de controle de qualidade sim mas aqui já consegui conectar então eu tenho aqui um dispositivo USB é um dispositivo serial aqui funcionando serial com USB pelo menos com PC ele está aqui conectei agora o que eu vou fazer tem uma especificação lá e aí eu vou deixar claro também esse cara daqui tem dois pinos o M0 e M1 só vou deixar especificado aqui no meu blog que vai estar aqui embaixo eu sempre falo que vai estar atualizado no meu blog ele está desatualizado mas essa vez eu vou escrever o que vai precisar aqui quando eles estão o M0 e M1 o pino M0 e M1 do Lora que vocês vão olhar lá na documentação eles estão desconectados eles estão em nível 0 ou 1 1 eu acho e aí o que acontece eles estão em nível de programação o que é nível de programação quando eles estão desconectados sem sinal nenhum sem nada eles não tem um sinal elétrico indo para eles aqui nesse caso eles mandam aterrar mandando GND ele você consegue pegar os parâmetros você tem você tem um protocolo interno desse módulo Lora de todos desse fabricante é o mesmo então você consegue mandar comandos e pegar parâmetros e até setar parâmetros então é por isso que eu estou conseguindo por esse software aqui pegar os parâmetros dele tá e porque os dois pinos M0 e M1 estão desligados quando você liga o M1 no ground por exemplo ele funciona como transmissor então o que que acontece nos arduinos é fácil fazer isso porque nos arduinos você conseguiria colocar um daqueles pinos de I.O. para emitir um sinal para M0 ou M1 então você teria I.O. para chegar e falar olha vou conectar o I.O. o pino do arduino 0 aqui eu vou colocar no M0 e o pino 1 do arduino aqui eu vou colocar no M1 sempre que eu não via programação você ativar esse pino ou desativar ele manda o sinal e aí a placa funciona de modo interativo controlado 100% via software então você pode tirar ela do modo de programação e colocá-la no modo de programação eu acredito que depois que você ativa um dos modos dela não dá para você desativar mas isso é uma coisa que a gente vai ver daqui para frente mas pelo menos programaticamente você consegue ativar uma vez você pode fazer o setup por exemplo você faz um setup inicial ajusta os canais ajusta os endereços ajusta a chave que você tem que fazer isso para conectar um módulo com o outro também para poder fazer broadcast para saber para quem mandar e tudo mais e uma vez você tendo feito setado isso em modo de programação você chaveia para o modo de operação que é ele em modo de recepção ou ele ou o Lora em modo de recepção ou o Lora em modo de transmissão então você conseguiria pelo Arduino fazer isso no MSX nós não vamos conseguir fazer isso nem no PC nós vamos conseguir fazer isso por isso que eu deixei esses dois pinos aqui eles estão ligados aqui no M0 e M1 e aqui no PC eu só deixei um porque não vou precisar vou precisar só eu vou ativar só um modo nele provavelmente eu deixei ele como transmissor então quando eu aterrar isso daqui botar ele no GND ele sai do modo de programação ele não consegue mais essa tela não consegue mais capturar os dados e aí ele está em modo de transmissão ele é simples desse jeito eu estava achando que era um protocolo hiper complexo mas é estupidamente simples então o que acontece a única coisa do Arduino que é melhor no Arduino é que você consegue fazer isso via software 100% sem ter que ficar chaveando jumpiando na mão aqui que é o que a gente vai fazer no MSX então o que acontece eu vou deixar o parâmetro padrão dele ele já vem com os endereços e canais e chave padrão de fábrica os dois vão estar operando nesse padrão se eu quiser no futuro mudar isso no MSX aí eu vou ter que fazer um circuito para poder controlar o M0 e M1 e aí vai começar a ficar profissional o negócio mas a princípio nós queremos fazer um teste aqui de transmissão vamos transmitir o MSX vai ser o receptor e o PC vai ser o transmissor então eu vou jumpiar isso daqui no ground aqui ele vai passar a ser transmissor e tudo que eu mandar pela serial é simples desse jeito você abre a porta serial manda um dado e acabou e já era não tem protocolo complexo nada é um protocolo serial HAL puro dados puros e aqui também eu vou conectar o M0 o M0 acho que é o amarelo ou o cabinho amarelo ou preto ele vai ser receptor ou transmissor um desses dois eu vou aterrar só um deles e aí a hora que eu aterrar ele vai ser receptor então eu vou aterrar o cabo que vai transformar ele o pino que vai transformar ele em receptor a partir desse momento ele vai estar ouvindo tudo que vier pela serial o MSX e nós vamos mandar do PC pra cá a meta é a gente fazer depois via Arduino um negócio mais simples mas eu quis fazer bem diretão aqui porque tá muito simples eu fiz uma protoboard aqui rápida montei ela rapidinha e aqui do MSX eu já tive mais problemas porque eu tô testando e esse módulo aqui serial deu muito esse problema de instabilidade até eu achar o pino 10K até eu achar o registro a informação do registro 10K e não só isso até eu descobri que um desses módulos aqui o controle de qualidade dele não é lá essas coisas um deles funciona sem o pino um deles funciona sem o pino o outro funciona de vez em quando sem o pino e dois deles não funcionam sem o sem o sem o pino não se eu falo sem o registro registro 10K né dois deles funcionam um não funciona com o resistor nem nada outro funciona com o resistor de 10K e outro funciona dois funcionam com o resistor de 10K e um funciona sem nada então ó pra você ver o controle de qualidade se eu colocar acho que esse daqui ou aquele que tá lá um desses aqui se eu colocar e tirar o pino de 10K ele funciona perfeito então é controle de qualidade mesmo né eles colocam aqui que é power supply mas meu todo mundo tá com o mesmo power supply tá na mesma fonte tudo igual e tá dando essa diferença assim então deve ser até a instabilidade da fonte deve contar isso que eles estão falando mas não é só isso não tá acho que é controle de qualidade também tá envolvido então vamos lá deixa eu ver aqui vamos pro próximo corte já chamando o MSX aqui e vamos ligar o MSX vamos fazer uma rápida aqui uma prévia de colocar ele no modo de programação pra pegar os parâmetros igual o PC tem eu fiz um software aqui em Basic que funciona igual aquele ali é meio toscão é terminal total mas a gente vai é só pra só pra ilustrar depois a gente vai fazer uma transmissão real boa finalmente temos aqui a Bemos LoRa no MSX então estamos conectados aqui no MSX já mostrei tem um pedaço do vídeo que já mostra a interface serial em operação aqui nós estamos aqui com ele aqui né vamos tem um programinha aqui que eu chamei de LoRa Term aqui ó ele é um cara que está usando a extensão de Basic do MSX pra do 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 RS aqui 232 da Gradiente que é padrão MSX tá essa extensão aqui totalmente padrão tem um comando outro que é um pouco diferente de uma extensão japonesa mas o resto é tudo igual acho que é só um tal de MSX link que eles criaram que é pra alguma coisa muito específica aqui no Brasil não sei ou que a Gradiente tentou fazer sei lá é um outro modo de é um outro modo de terminal acho que é entre MSX e entre PC na verdade os dois funcionam entre MSX e PC de boa já testei aqui mas olha só esse daqui é um terminal o que que ele é um terminal esse LoRa Term ele é igual esse cara aqui tá só que esse carinha tem uma user interface bonitinha tá e no final da história esse cara daqui ele foi preparado pra entender esse tipo de comando aqui ó então você tem o comando C1 starting address e length então você e os parâmetros né então ele tá preparado pra decodificar esse tipo de entrada C1 né aí você tem o outro parâmetro aqui que é um endereço depois você tem o tamanho que é o tamanho dos parâmetros então se length é 1 vai ter só um parâmetro se length é 10 vai ter 10 ele vai ler os 10 os 10 próximos caracteres é o que você vai ter que passar pra placa mas os comandos são pequenos tá então não tem muita coisa o length acho que deve variar de 1 a 5 o máximo de tamanho é isso é um protocolo bem simples eu vou sugerir pra que vocês estudem aí dê uma lida o que vai estar no meu blog também tem vai ter uma explicação bem básica acho que esse vídeo vai sair primeiro do que o artigo não sei mas olha só então é isso tá olha só por exemplo ele vai ler um registro ele vai ler o canal então ele passa C1 o endereço inicial esse endereço inicial é uma tabela aqui ó aqui o endereço é 4 4X então 4X seria a leitura do canal aqui ó Read Channel então você você lê o canal aqui tá vendo então na verdade nada mais nada menos é do que você passa qual que é uma jump table lá pro pro módulo saber onde ele tem que pegar a informação nada mais nada menos do que isso né uma jump table controlada pela rede vamos lá é aqui é um 7 né e vamos ver um exemplo aqui de um get aqui ó é esse aqui ó ele deu um registro então se eu mandar C1 0401 ele retornou 9 aqui nesse exemplo que é o canal provavelmente aquele esse módulo LoRa que ele ele colocou esse exemplo tá com o canal 9 setado lá isso tudo você tem um comando de 7 também né pelo 7 registro você poderia mudar o número do canal a utilizar né em modo programável mas aqui nós não vamos mexer nisso porque senão tornaria esse projeto muito grande e ele tem que ser rápido assim avançando de pouco em pouco né então nós não conseguiríamos ter nada prático pra mostrar pra vocês mas ó no nosso caso como a gente tá pegando o parâmetro padrão e todos esses módulos LoRa vindo de fábrica eu já eu já olhei eles vêm com endereços 0 canal 15 e chave 0 tá então nós vamos operar com esse tipo de endereçamento aqui os dois estão setados com esse então quando nós mandarmos uma mensagem de um pra outro o módulo LoRa vai conseguir capturar um que estiver enviando vai conseguir receber o do outro né vai conseguir o do que tá enviando manda pro que tá recebendo tá então olha aqui ó esse é o meu LoRa Term que faz exatamente isso daqui o que esse carinha ali faz vamos ver aqui se ele faz mesmo vamos colocar aqui ó vou dar um comando de ler c1 é um comando de ler registrador o endereço inicial 04 tamanho 01 e agora ele vai trazer o conteúdo ele vai comunicar via rs232 que ele vai mandar sai pelo rs232 vai até o módulo LoRa e o módulo LoRa responde por quê? não tá indo nada pelo ar ainda só tá indo é a comunicação com o módulo LoRa porque nós estamos em modo de programação tá? tá esses dois pinos aqui desconectados quando nós colocarmos ele em modo de recepção ou transmissão aí ele ele passa a operar de outra forma mas vamos ver aqui o que que acontece olha que interessante eu enviei c10401 esse comando e ele recebeu tamanho 1 que é a resposta tá certo e f f é 15 que é 15 olha é o parâmetro default então quer dizer que ele leu o canal desse módulo LoRa aqui então ele está ele leu o canal 15 perfeito então nossa comunicação aqui serial está funcionando aqui via LoRa Term esse LoRa Term é um programinha que eu vou deixar no meu GitHub também tá por enquanto ele vai sair junto tudo isso aqui vai pro GitHub tudo com o meu artigo então esperem aí pelo artigo pelo menos mesmo que saia esse vídeo antes volta pra ver o artigo tá vou tentar lançar tudo junto mas acho que não então perfeito aqui nós já vimos que comunicação com LoRa comunicação serial MSX LoRa funcionando mas e agora comunicação são 2 LoRa como será que nós vamos fazer próximo corte vamos lá de novo acho que agora o grande teste vamos ver aqui a lanterna ativada vamos ver se não atrapalha nada olha aqui devidamente feito setup esse pino amarelo agora tá devidamente aterrado o preto ele é acho que ele é o M0 quando o M0 tá aterrado ele tá em modo de recepção quando o preto tá aterrado e o M0 não e o amarelo não ele é receptor aliás esse daqui é o amarelo é receptor e o preto é transmissor os dois juntos ele tem um modo slip que eu não sei se ele funciona como transmissor e receptor não lembro mais tem que olhar a documentação mas nesse caso aqui ele só vai ser receptor porque senão o software se tornaria muito complicado de se fazer e aí eu não sei se nós temos algo prático e aqui no nosso caso nós estamos usando tudo que existe já no MSX eu fiz um programinha de terminal em basic e ficou bom mas ainda precisa de melhorias e eu também não vou fazer ele em basic a ideia é fazer em pascal para fazer um negócio mais pró e mais bem feito porque em basic não dá linguagem não é estruturada não é muito complicado você trabalhar com basic não sei mais trabalhar nessa linguagem aqui é só para fazer protótipo rápido e bom então vamos lá aqui é o MSX ele está ligado aqui ele é o modo receptor então esse pininho ali ligado aterrado está fazendo está aterrado no pino M0 eu acho ele é modo receptor o que eu vou fazer simplesmente aqui eu vou ativar vou desligar aqui um pouquinho eu vou ativar o o terminal embutido que vem nessa plaquinha aqui ele tem dois terminais que é o conterm e o MSX link o MSX link é um outro terminal que segundo a documentação da expert propicia comunicação direta entre dois MSX mentira eu testei com o PC funcionou o MSX link melhor até do que o conterm eu acho ou vice-versa não lembro o fato é que os dois funcionam eu acho que o MSX link ele só recebe eu não lembro mais tem uma diferença o conterm aqui ele está ecoando as coisas para mim o MSX link também funcionou mas eu estou mais acostumado ao conterm então vou usar o calconterm depois a gente faz até um teste com o MSX link para ver se funciona pronto a partir desse momento o que acontece eu posso digitar coisas aqui e ele manda pela serial só que como esse módulo ele está configurado só para recepção não vai adiantar nada digitar aqui então nem vou digitar porque pode até atrapalhar a nossa comunicação ok está aqui e agora aqui no PC vamos ver se eu ligo a lanterna não vai piorar no PC nós vamos fazer o seguinte chamar o put está na com 10 aqui eu vou aqui na serial vou configurar a 10 na session aqui no terminal se você estiver usando o put eu quero ecoar o caractere que eu digito se você não colocar isso aqui não vai aparecer o que você está digitando na tela então você não vai saber o que você está digitando então dá force on aqui tá então é isso o serial aqui mesmo tudo que estiver no MSX você coloca aqui então no MSX está lá com 9600 data bits 8 stop bits 1 paridade nenhuma flow control no então deixa os dois deixa igual aqui e a partir desse momento yes temos aqui um terminal conectado esse cara está conectado aqui ele abriu essa porta e qualquer coisa que eu mandar pela serial vai mandar pelo Lora tudo que entrar pela serial o modo Lora aqui ele está configurado como o M1 está setado ele está aterrado o M1 então ele é transmissor então tudo que entrar pela RS232 aqui ele vai passar pela TTE ele vai mandar para o dispositivo e ele vai transmitir certo eu espero aqui não tem nada ó e aqui eu vou digitar algo aqui ó teste vamos ver teste opa então via Lora vamos tentar aqui de novo vou colocar teste Lora demora ó aqui ó boa né yes temos comunicação via wireless via Lora então ó a plaquinha aqui do Lora capturando no MSX olha só vou ver se ele volta aqui o backspace funciona deve funcionar olha funciona ele está apagando ó apaguei lá no PC aqui ó é que aqui já foi mas aqui demora a comunicação Lora é lenta mesmo tá não espere maiores velocidades pelo que eu vi ela é extremamente persistente no que diz respeito a grandes alcances né mas aí vai depender se você tem uma antena bem posicionada boa né e também o power supply ou seja a fonte tem que ser uma fonte boa tá não adianta você colocar uma fonte de 0.1 ampere e querer que ela capture que funcione não vai não vai andar um metro e vai cair o pessoal está usando fonte muito boa conseguiu até 12 quilômetros né esse vai ser o nosso próximo passo nós vamos fazer o MSX ficar eu vou colocar uma antena aqui fora de casa vou tentar colocá-la mais alta possível e depois nós vamos sair até uma distância aqui indo para as montanhas e ver o quanto a gente consegue chegar com essa transmissão aqui né mas aí lá pra frente por enquanto nós vamos ainda brincar aqui vamos fazer um programinha que vai ficar pingando mandando coisas pelo MSX e aí nós vamos ter um outro dispositivo Lora provavelmente no Arduino esse dispositivo Lora que eu devo traduzir esse essa plaquinha aqui pra funcionar no Arduino provavelmente vai sair o USB TTL e esses fios vão ser ligados direto nos IOs do Arduino e aí meu quando você vai pro Arduino a programação lá fica muito mais aberta né porque você consegue controlar inclusive os pinos M0 e M1 a gente consegue controlar né pra ativar o modo de programação da placa ou não né aqui ó MSX Lora tá vindo ainda tá vindo demora mas aí viu boas então sucesso absoluto eu tinha falado que a gente ia fazer um projeto rápido de Lora né ninguém se falou sobre Lora mas eu eu achei interessante eu tenho material aqui eu tenho muita coisa de MSX eu tenho muito dispositivo de MSX muita placa muita coisa que dá pra gente brincar fazer projetos como se fosse num Arduino mesmo então acho que agora é a hora de integrar essas coisas aí que a gente tem na MSX com Arduino e o diamante negro aqui que foi o cara o pérola negra não o diamante negro eu chamei ele de pérola negra no outro e foi o pérola negra não o flecha de prata né que ajudou nisso infelizmente porque ele foi transformado pra 2.0 e esse cara daqui como eu falei na metade do vídeo ele tem um VDP do 2.0 então tá conflitando um com o outro não consegui usar ele infelizmente infelizmente e eu não vou mexer nessa placa pra desabilitar o VDP ela vai ficar original né tem até uma aqui ó pra 80 colunas sai por aqui e aqui nós estamos usando 40 colunas mas tá bom fica assim mesmo né a gente vai usar com 40 colunas e boa né então olha só funcionou muito bem acho que até daria pra eu ligar um 80 colunas depois no outro vídeo a gente faz isso mas aqui o pérola negra foi o cara que nossa primeira transmissão Lora usando Basic usando usando essa placa aqui né que ela tem toda essa extensão de Basic graças a essa extensão do Basic facilitou muita coisa porque só esse terminal aqui do do esse Cal com Term aqui já é outra coisa vamos tentar o Cal MSX Link né aqui ó vamos testar né não custa nada já estamos aqui eu falei que era a mesma coisa né vamos ver não ganho nada na MSX Link não ganho nada talvez eu tenha que fazer algum ó tá vendo talvez eu tenha que fazer algum setup na 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 pra chamar a MSX Link eu acho que eu tenho que passar alguns parâmetros nela mas a Conterm é um outro é aquele lá é um outro terminal e funcionou bem entre PC e MSX tá eu fiz esse teste e funcionou mas aqui comunicando via LoRa parece que não MSX olha lá pronto isso aí boa aqui ó fiz aqui saiu ali a velocidade não é das melhores mas nós temos comunicação yes nós temos comunicação então você conseguiria fazer um chat sei lá rolar algum protocolo de comunicação com outros dispositivos colocar seu MSX aí uma uma antena boa pra ficar falando com outras máquinas sei lá e boa tá aqui no futuro vamos fazer outras integrações mas esse daqui só foi o primeiro vídeo de integração com LoRa né a partir de agora vamos a coisa vai começar a ficar mais profissional o que é mais profissional nós vamos criar bibliotecas o framework Popolong Libraries ele vai eu vou terminar aquela implementação lá do RS232 tem lá tá bem avançada só que eu não tinha um propósito agora eu tenho um propósito pra terminar ela ela vai funcionar tanto com esse daqui quanto com a face Harukaze a face Harukaze eu não consegui usar aqui porque não tem software não tem essa não tem essa extensão basic nela mas ela tem a extensão RS232 de BIOS então ela em nível de BIOS elas são compatíveis as duas só não é compatível em nível de extensão do basic poderia ser não sei né talvez colocar o marrom o marrom adicional com a extensão dessa desse cara aqui aí tem que ver se só fazer isso já funciona né porque a face Harukaze ela é um outro hardware diferente né uma outra é um outro controlador de RS232 nem viu o circuito lá nem sei como que é mas não deve ser compatível em nível de software com certeza então tem que ter modificação da BIOS do basic pra poder da extensão basic né pra poder integrar com a face Harukaze seria ótimo se a face Harukaze tivesse isso daqui nós já usaríamos ela direto não usaria essa daqui aquela lá ela suporta até transmissões 115 KBPS 115 mil KBPS né que é o mesmo de um PC né então essa daqui por exemplo pra comunicar com o LoRa ele suporta até 115 é de 2.400 a 115 K né 115 K só que essa placa ela só vai até 19.200 então aqui a 9.600 tá indo bem é essa velocidade aqui talvez aumentando pra 19.200 funcione melhor né só que aqui eu teria que mudar aqui também e 115 talvez funcione maravilha mas aí tem que ver se o MSX consegue trafegar internamente puxar o 115 aí na taxa boa mas é isso pronto acho que o vídeo fica por aqui ele vai ficar bem extenso quase uma hora de vídeo vai ter mas essa e eu tô evitando fazer vídeos grandes fazendo mais de 30 minutos no máximo mas esse daqui vai valer a pena viu vai valer a pena sim porque a nossa primeira eu não queria fazer um vídeo fragmentado ou talvez eu até faça não sei vamos ver talvez eu faça esse em dois vamos ver como vai ficar mas no primeiro momento eu quero fazer um vídeo só e estamos aí primeira comunicação LoRa entre PC e MSX via rede LoRa acho que talvez eu tenha sido o primeiro a colocar o MSX na rede LoRa boa aproveitando então aqui esqueci de falar isso aproveitei esse corte aqui vamos ter continuidade desse vídeo vai ser um projeto de longo prazo ele vai continuar vai ter dois, três, quatro mas não vai ter na sequência tá você quer a sequência? você quer saber quando vai ter? clica no canal aí assina e ativa o sininho aí quando sair o vídeo você vai saber qual é o vídeo outros vídeos vão estar relacionados vai ter de Arduino vai ter muita integração do MSX com o Arduino nesse projeto do LoRa pode ter certeza disso entre outros dispositivos não só o Arduino talvez o Raspberry e outros mas todos falando com o MSX via LoRa nós vamos usar tudo agora de LoRa e o MSX vai conversar com o LoRa com esses caras aí então meus caros ativem aí o canal se inscreva no canal e ativem o sininho que aí você vai conseguir ver quando nós vamos ter novos vídeos sobre o MSX com o LoRa inclusive acho que agora é experto aqui mas vamos voltar para o Flecha de Prata para desenvolver a capacidade de RS232 na nossa biblioteca e aí sim softwares mais potentes e poderosos poderão ser desenvolvidos porque não dá infelizmente o Basic foi uma fase muito boa das nossas vidas e a gente era tudo para a gente na época que a gente conseguia ver era como se fosse o Arduino hoje com aquela versão do C deles lá bem limitadinha mas que é muito boa ela é organizadinha ali você consegue fazer procedural e tudo mais mas aqui fazer software para lidar com esse tipo de comunicação que é complexa com uma linguagem não estruturada esquece é para projetos bem pequenos e é por isso que eu usei aqui um pedaço de Basic usei muita coisa que já estava pronto tocar o Conterm que é o terminal embutido dessa plaquinha do Xpert no final da história a não funcionamento da face Harukaze até foi benéfico porque eu terminei usando todo o software build-in dessa placa que é excelente então segue aí vamos se inscreve porque aí vai ter mais conteúdo um abraço e aí e aí